estamos aqui na subida da rua do hospital onde existe um vazamento na qual a gente está aqui agora mostrando pra você na filmagem esse vazamento é um vazamento de água água limpa água tratada e olha só você pode observar que a quantidade de água que sai aqui praticamente dá pra sustentar umas eu creio eu que um dia inteiro caindo aqui daí dá pra sustentar umas dez casas olha só a quantidade de água que vaza aqui nesse local olha só na rua do hospital aqui nós até perguntamos aqui agora nós vamos aqui perguntar para uma moradora ela que mora aqui nesse local nas proximidades há quanto tempo minha senhora existe esse vazamento de água quanto tempo está acontecendo esse vazamento aqui nessa na porta da sua casa aqui próximo à sua casa uma semana e uns quatro dias que começou sexta-feira retrasada uma semana e uns quatro dias mais ou menos então portanto deve ter uns 11 dias mais ou menos que está vazando essa água a senhora sabe se alguém já ligou para os 115 da copasa já ligaram a menina que ligou pela central a menina a mora próxima aqui pois é então muito obrigado pela participação viu pois vem pessoal é um vazamento atrás do outro em vários pontos da cidade a gente sempre encontra esses vazamentos aí o vazamento vai caindo para rua fora vai molhando lá embaixo você pode observar tem lá uma construção está molhando ele também é uma parte da 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 brita do rapaz ali ó e você vê que o local aqui não podia ter esses vazamentos né a subida de morro você pode observar também aqui há um outro local também que é próximo né é só que aqui já está um pouquinho fora do vazamento mas é aquele negócio a terra vai puxando pode entrar penetrando por baixo e acabar até mesmo atingindo essa área aqui ó essa área que é uma área onde precisava ter um muro ali né um muro bem feitinho no entanto não tem conforme você pode observar também um tempo atrás já aconteceu até mesmo de veículo despencar aqui desse local e cair lá embaixo na residência né graças a deus na época não machucou ninguém uma rua movimentada né que liga aqui os bairros e você pode observar que não tem aqui também este um canteiro para poder segurar aqui a rua não é mesmo pessoal e ali a água próxima pertinho a água vazando né e descendo rua baixo esses vazamentos é muito complicado porque numa área de montanhas uma área montanhosa como é miradouro acaba dificultando penetrando água dentro da terra e muitas vezes fazendo que buracos possam aparecer ruas possam ceder devido aí a infiltração de água a gente aguarda né a solução aí da compasa os moradores já ligaram por 115 lá embaixo também tem uma rua do hospital na qual daqui a pouco você vai ver aqui em frente ao antigo hospital também um vazamento de água que a gente vai trazer para você já já aqui na nossa na nossa filmagem na nossa reportagem muito bem agora sim nós estamos aqui na parte de cima do hospital né conforme você pode observar na imagem né o local onde recentemente foi um cenário de procriação de muitos mosquitos né devido ali a água em cima do terraço e na época tinha um telhado com buracos e na qual os os mosquitos e pombos estavam entrando ali dentro e fazendo ali as suas procriações e necessidades e tudo mais agora existe na rua é um vazamento de água vazamento de água um vazamento devagar na qual a água fica acumulada em frente à porta do hospital aqui de miradouro na qual essa água pode gerar mais mosquitos pode procriar mosquitos né conforme você pode analisar a situação ali ó cheio de água parada segundo é uma moradora já ligou por 115 por várias vezes já pediu para poder fazer a manutenção não se sabe se é um vazamento interno ali da das clínicas do hospital ali ainda ou se por acaso é um vazamento na rua pelo que a gente observa lá embaixo parece que é um vazamento na rua mesmo mas até agora ninguém da copasa apareceu para arrumar esse problema para solucionar esse problema agora nós estamos aqui na parte baixa onde sai o vazamento aqui na praça né da do hospital do antigo hospital que não está mais funcionando e os moradores aqui dessa região que recentemente passaram pelo problema com os mosquitos de repente pode ter esse problema estendido devido a esse vazamento aqui porque a água parada sempre é sinônimo de procriação de mosquitos a água sai deste cantinho aqui ó né uma divisória que tem entre paredes olha só a água caindo vale lembrar que os moradores relataram pra gente que há cerca de 20 dias essa água está vazando nós estaremos entrando em contato com a copasa e estaremos pedindo aí uma solução do problema uma previsão para a solução desse problema também que fica aqui nesta ruazinha de entrada do hospital paralela à praça do hospital do antigo hospital de miradouro Paulo Roberto da rádio junto com você mais informações www.paulorrobertodaradio.com.br e aí e aí e aí e aí uma e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL